Peraí, 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 peraí Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar a galera de Salvador Se você for de Salvador, me escuta, mano Vai ter evento na sua cidade daqui a alguns dias Vai ter um Tatinhos Day, que é um show meu Que eu faço muitas coisas legais, a gente se diverte pra caramba E depois do show ainda tira foto Se abraça, mano, chora junto Sorri junto, e é muito lindo Então, se você for de Salvador, vamos no Tatinhos Day pra se divertir junto, beleza? Clica no terceiro link na descrição Pra mais informações e vocês comprarem o ingresso do evento Partiu o vídeo Oi Oi, gente, aqui é a Mito, tudo bom com vocês? Como vocês estão nesse dia maravilhoso? Eu estou muito feliz e muito bem Que era o seguinte, mano, vocês viram que nesses últimos dias Saiu vídeo meio embaralhado Saiu vídeo meio tipo, ah, o que que tá acontecendo? Meu Deus, não saia vídeo todos os dias, 14 horas? Era pra sair, mas Não, não deu certo Que era o seguinte, mano O meu programa pra esse canal A minha ideia pra esse canal é soltar vídeo todos os dias, 14 horas E é o que eu mais quero Eu quero lançar série nova Quero fazer uns vídeos muito férios de Minecraft E quero que todos vocês gostem, beleza? Essa é a minha ideia pra esse canal Só que a minha vida deu um combo nesses últimos dias Que nunca tinha dado antes, juro pra vocês Tudo começou quando eu fui viajar pra Alemanha Viajei pra Alemanha e fiquei duas semanas lá, foi Fiquei duas semanas na Alemanha e aí tava tudo certo Achei que eu ia chegar em São Paulo, ia ser de boa, tava tranquilaça Mas não, é... Eu tive que viajar pra Orlando Foi de última hora, eu fiquei sabendo de última hora que eu ia pra Orlando Fiquei uma semana em Orlando e pá Mais correrinha na minha vida Aí continuando normalmente e tal Só que o problema é que logo depois que eu voltei de Orlando Eu entrei em semana de prova E você sabe que semana de prova tem a semana antes da semana de prova Que você estuda pra caramba E tem a semana de prova Que você continua estudando pra caramba E ainda fazendo prova Mas tudo bem, tudo bem Passou, eu estudei Fui muito bem aliás Na semana de prova Estou muito feliz e orgulhosa de mim mesmo Passou a semana de prova Fui bem nas provas e tudo mais Só que aí chegou mais uma coisa Eu estou no terceiro ano de ensino médio, galera E agora tá na fase final E estamos agora indo pra uma viagem de formatura Hoje, no dia que vocês estão assistindo esse vídeo Eu não estou na minha casa Eu estou em outro lugar Eu tô em Porto Seguro Na minha viagem de formatura Eu vou ficar uma semana em Porto Seguro E aí, galera Tá tão correria Eu vou ficar uma semana Eu tenho que adiantar uma semana de vídeo E foi tanta coisa seguida Assim, de Meu Deus, eu não vou parar Eu não tô falando em casa E eu não consegui adiantar vídeo suficiente Pra vocês Desculpa No canal de vlog Vai sair vídeo todos os dias Às 8 horas Então se você quer assistir o meu vídeo Todos os dias Vai no canal de vlog Que tem lá também Só que aqui no canal Vai ser praticamente Um dia, um dia, um dia não Vai sair vídeo, tá ligado? Eu peço mil desculpas pra vocês Mas faz o seguinte Entra todo dia aqui no canal Pra ver se tem vídeo novo, tá bom? Eu peço desculpas Como se fossem umas férias do canal Só que na verdade não é férias Porque na verdade eu não queria Estar tirando férias Eu queria ter postado vídeo todo dia Mas não deu certo, desculpa Me perdoem mesmo, galera Esse vídeo foi só pra avisar vocês mesmo O que que tá acontecendo E por que que tá acontecendo tudo isso E tudo mais E eu espero que vocês me entendam Porque minha vida tá bem corrida Mas calma, galera Estamos na fase final Eu tô acabando já o colégio Eu vou poder me dedicar 100% pra esse canal Tô muito ansiosa E meu Deus Caraca, agora caiu a ficha Falta menos de uma semana Pra acontecer uma mudança enorme no canal Uma mudança enorme aqui Eu tô muito ansiosa Porque tá muito perto Meu Deus do céu E vocês vão ficar ligados nessa mudança E estejam ansiosos junto comigo Porque eu tô muito ansiosa E eu quero pedir uma ajuda de vocês Vamos divulgar esse vídeo pra todo mundo Vamos divulgar esse canal pra todo mundo Porque é um canal novo Vocês sabem disso Então pra que eu continue postando Todos os dias aqui Vamos divulgar pra todo mundo Um canal de Minecraft Pega o link desse vídeo Manda pra todos os seus contatos do WhatsApp Posta no seu Facebook No seu Twitter No seu Instagram Posta em todo lugar Combinado galera Muito obrigado Tatinhos Vamos que vamos Que a votação Pro meus prêmios E que continua A gente passou pra segunda fase Da votação A gente passou pra última fase Da votação Eu tô concorrendo com 3 youtubers Em cada categoria Tipo meu Deus A gente só precisa de vencer De 3 pessoas galera 3 pessoas em cada categoria Então pra você votar em mim Clica no primeiro E no segundo link da descrição Pra você votar na categoria Canal de games favorito E youtuber feminina favorita Também você pode votar pelo Twitter Usando as hashtags MPN, Bibitato e Bibitato Games Tá bom? Muito obrigada Todo mundo que assistiu Se vir até aqui Me sigam em todas as redes sociais Pra ficar por dentro de tudo Da minha vida Inclusive da minha viagem pra Porto Que eu vou Provavelmente nesse exato momento Tem stories lá Muito legal na minha vida Então siga no Instagram E vejam meus stories É isso galera Muito obrigada Todo mundo que assistiu Se vir até aqui Um beijão pra todos vocês E fã Lheu Tchau Tchau